A estrada da vida dentro do meu caminhão Mortando o chão, percebo uma ligação Amor, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a tarde atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Estou chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Estou botando ponta, eu estou botando ponta Estou chegando tarde em casa, a mulher diz que eu estou na paz Estou botando gaia, eu estou botando gaia Estou chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Estou botando ponta, eu estou botando ponta Estou chegando tarde em casa, a mulher diz que eu estou na paz Estou botando gaia, eu estou botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Mortando o chão, percebo uma ligação Não sei amor, porque a tarde atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Estou chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Estou botando ponta, eu estou botando ponta Estou chegando tarde em casa, a mulher diz que eu estou na paz Estou botando gaia, eu estou botando gaia Estou chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Estou botando ponta, eu estou botando ponta Estou chegando tarde em casa, a mulher diz que eu estou na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Brincando um misto, uma duvelada de sol Gustavo Remix, oficial Brincando um misto, uma duvelada de sol Gustavo Remix, oficial A estrada da vida dentro do meu caminhão Portando o chão, percebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber, que hora vai chegar Não sei amor, porque a tarde atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta e eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia e eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta e eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia e eu tô botando gaia Gustavo Renis, oficial Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Tô botando o chão, percebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Quai, seu app de vídeos curtos